Bom, pessoal, então, dando continuidade aos nossos vídeos, agora vamos falar sobre dois tipos de testes, tá? Com relação à nossa região crítica, os testes unilaterais e bilaterais, e também falaremos um pouquinho sobre o poder estatístico. Bom, a gente viu lá na aula de hipóteses que nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. E dependendo de como a gente formula a nossa hipótese alternativa, a gente vai poder ter dois tipos de testes, o teste unilateral ou o teste bilateral. Pois a gente pode formular simplesmente falando que os dois grupos, por exemplo, diferem, né, os dois, os três, enfim, o número variado de grupos diferem, ou eu posso especificar uma direção, então eu poderia falar que A é maior que B, ou B é menor que A, tá? Ou a proporção em A é maior que B em B, ou a proporção em A é menor que em B, enfim. É essa forma de formulação que vai diferenciar os nossos testes. Então, dependendo da formulação da hipótese alternativa, a gente pode ter um teste unilateral, também chamado de unicaudal, ou bilateral, também chamado de bicaudal. Vamos entender um pouco mais. Quando a gente não especifica o sentido, a gente diz que o nosso teste, ele é bilateral. Então, por exemplo, se eu falasse pra vocês, a proporção de casos de tabagismo, perdão, de câncer de pulmão, difere das pessoas que fumam em relação às pessoas que não fumam. Ou seja, eu não estou especificando se é maior ou menor, eu simplesmente falo que difere, ok? Agora, eu poderia falar, bom, a proporção de casos de câncer de pulmão nas pessoas que fumam é maior do que nas pessoas que não fumam. Então, agora, eu meio que especifiquei uma direção. E aí, eu vou ter um teste do tipo unilateral. Por que que isso é importante? Porque, se vocês lembram bem, lá no nosso exemplo da moeda, quando a gente calculou o valor P, o que que a gente fez? A gente somou todas aquelas probabilidades do resultado observado ser tão ou mais distante do esperado. Então, quando eu não especifico a minha direção, eu simplesmente falo que há uma diferença, essa diferença pode ser tanto pra mais quanto pra menos. E por isso, a gente passa a ter duas regiões críticas. Ou seja, eu somo as probabilidades dos dois lados. Então, naquele exemplo que a gente viu também com relação à média de vendas. Então, neste caso, um teste bilateral, eu falaria que minha hipótese alternativa é a média das vendas sem propaganda difere da média das vendas com propaganda, ok? Então, neste caso, eu teria que calcular, somar todas as probabilidades. Tanto aquelas probabilidades com o valor tão ou mais pra valores maiores, ou tão ou mais pra valores menores, né? Indo pra cauda voltada pro lado esquerdo, ok? Agora, se eu falo, na minha hipótese alternativa, que a média das vendas sem propaganda é menor que a média das vendas com propaganda, eu vou estar agora tendo um teste unilateral à esquerda, tá? Então, eu irei olhar apenas os valores tão ou mais da nossa cauda à esquerda, ok? Mas eu poderia definir o seguinte, a média das vendas sem propaganda é maior que a média das vendas com propaganda. Pode ser que a propaganda, ela não tenha tido um efeito positivo e acabou repercutindo nas compras, reduzindo o número de compradores. Então, eu teria agora um teste unilateral à direita, porque eu estou definindo aqui na minha hipótese alternativa que é maior. Então, eu olharia apenas os valores de probabilidade, tão ou mais, né? Naquele conceito de valor P, para a nossa cauda à direita. Ok? Então, essas denominações de teste unilateral e de bilateral estão relacionados com a formulação da nossa hipótese alternativa. E aí, às vezes, a gente se pergunta, tá, mas como eu formulo? Bom, se a gente sabe que existe esse sentido, né? Se eu tenho bem definido essa ideia, se é maior ou menor, a gente utiliza um teste unilateral. Mas é muito comum, né, a gente observar testes bilaterais. Então, não é especificado uma direção, né? Simplesmente que há diferença. E essa interpretação a gente acaba fazendo por meio daqueles gráficos importantíssimos na nossa etapa de análise exploratória. Ok? Bom, então, nesse esquema aqui, vamos tentar deixar mais claro todos aqueles conceitos que a gente viu até agora. Então, para a gente usar de exemplo, vamos lembrar lá do nosso vídeo, em que a gente falou do lançamento 100 vezes da nossa moeda que a gente suspeitava que era viciada? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui em vermelho, eu tenho a distribuição de probabilidades da moeda quando ela é honesta. Tá? Então, hipótese nula verdadeira, a moeda é honesta. Em azul, eu tenho a distribuição quando a minha hipótese alternativa é verdadeira. Ou seja, a moeda é viciada. Ok? Então, aqui eu marco o seguinte. Aqui em preto, passejado em preto, nós temos a representação do nível de significância. Tá? Então, a gente viu o seguinte. Se o meu valor P, né, ele cai dentro dessa minha região crítica aqui, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, se eu tiver valores, né, daquela minha variável, que eu estou observando, né, se a gente lembra lá da nossa distribuição do... a distribuição binomial do lançamento das 100 vezes da nossa moeda, se a gente tiver um valor aqui, né, nessa região, eu vou rejeitar a hipótese nula. Se estiver abaixo, eu não rejeito a hipótese nula. Então, vamos imaginar que eu sei que a minha moeda é honesta, tá? Eu já sei que a minha moeda é honesta. Lancei ela 100 vezes e encontrei 65 caras. E vamos imaginar, então, que 65 esteja mais ou menos aqui, nessa direção. Então, ao cair nessa direção, eu caí dentro dessa área de rejeição. Então, eu estou rejeitando a hipótese nula, que é rejeitar a ideia de que a moeda, ela é honesta. Ou seja, neste caso, eu estou cometendo um erro tipo 1, tá? Erro tipo 1. Por quê? Porque eu rejeitei a hipótese nula quando ela era verdadeira. Eu não falei pra vocês que a moeda era honesta? Pois bem, cometi um erro tipo 1. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Eu sei que a moeda é viciada, tá? Então, ela pertence a essa distribuição de probabilidade aqui, que é o quê? Da hipótese alternativa verdadeira. Então, eu sei que ela é viciada. Só que ao lançá-la, ao lançar a moeda 100 vezes, eu encontrei 55 caras. Então, 55 vai cair mais ou menos nessa direção aqui. Nessa direção, eu tenho algo que é não rejeitar a hipótese nula. Então, nesse exemplo, eu cometo um erro tipo 2. Por quê? Porque eu não rejeitei a hipótese nula quando ela era falsa, tá? E o complementar do erro tipo 2 é o que a gente chama de poder estatístico. Então, se o erro tipo 2 é não rejeitar quando ela é falsa, o poder estatístico, ele vai ser o quê? Rejeitar quando ela é falsa, ok? Então, o poder estatístico está nessa área de rejeição. Então, é rejeitar a hipótese nula, mas quando ela é de fato falsa, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente está realizando um teste de hipóteses, a gente pode errar ou a gente pode acertar. Por quê? Porque mesmo quando a gente encontra valores que parecem ser muito improváveis, que é o caso, por exemplo, de eu encontrar 90 caras em 100 lançamentos, a gente, né, indicaria que é uma moeda viciada. Mas pode ocorrer 90 caras em 100 lançamentos? Pode. Mas a probabilidade é muito pequena, tá? Então, por isso que a gente acaba rejeitando a hipótese nula. Então, é isso que é importante vocês terem em mente. A gente pode cometer erros, tá? Porque tudo que a gente está trabalhando aqui é com probabilidade, com incertezas. Por isso que a gente sempre, né, tenta atribuir aquele nível de confiança para que quando o leitor for ler o seu trabalho, ele saber, né, com qual confiança a gente pode interpretar aqueles achados, tá bom? Bom, então o poder estatístico, ele consiste em uma medida da capacidade do teste de detectar um efeito real. porque normalmente a gente coloca esse efeito, essa diferença, essa relação das variáveis na hipótese de pesquisa, que é a hipótese alternativa, tá? E o poder estatístico, ele é dado por 1 menos erro tipo 2, ou seja, é o complementar do erro tipo 2, sendo a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula, rejeitar quando ela é falsa. E esse poder, ele pode variar de 0 a 1, tá? Em que 0 vai representar que o estudo não tem nenhuma chance de detectar um efeito genuíno e 1 indicando que o estudo irá definitivamente detectar esse efeito que a gente está buscando avaliar. O poder do teste, ele pode ser influenciado por 3 características, tá? A primeira delas é o tamanho do efeito. O que é o tamanho do efeito? O tamanho do efeito se refere ao tamanho da diferença entre 2 ou mais grupos ou condições de estudo ou a força do relacionamento entre 2 ou mais variáveis, tá? Então, quando a gente vê lá o nosso valor P, que vai indicar pra gente a ideia de rejeitar ou não a hipótese nula, esse valor P, ele não vai revelar o tamanho do efeito. Ele só vai indicar se o efeito existe ou não, certo? Então, se a gente rejeita a hipótese nula, a gente diz, ah, há diferença entre os grupos. Então, existe o efeito. Mas qual a magnitude desse efeito, né? Então, essa magnitude é o que a gente chama de tamanho do efeito. E quanto maior o tamanho do efeito, maior vai ser o poder do teste. Então, se eu tenho uma maior diferença entre os meus grupos, por exemplo, mais eu vou conseguir o quê? Ter aquela capacidade de detectar um efeito real, certo? Outra característica que influencia no poder do teste é o número de observações. Porque quanto mais observações eu tenho, certo? Mais eu vou conseguir identificar, né? Detectar aquele efeito real que possa existir ali naqueles meus dados observados. E também o nível de significância. Porque maior o nível de significância, maior o poder do teste, certo? Então, se a gente voltar aqui para a imagem, se eu aumento o meu nível de significância, o que vai acontecer? Eu vou caminhar com essa minha, vamos dizer assim, com essa minha linha tracejada para a esquerda, certo? Porque se eu aumento o nível de significância, eu estou aumentando aquela probabilidade do erro tipo 1. Então, essa minha região crítica, ela aumenta. Para ela aumentar, eu preciso deslocar essa minha linha tracejada para a esquerda. Ao deslocar, o que vai acontecer? A minha área em verde, ela vai aumentar, que é o meu poder estatístico. Tá bom, pessoal? Espero, então, que vocês tenham absorvido o conteúdo desse vídeo. E até o próximo! Tchau, tchau!